Minhas vendas aumentaram muito, pessoal, devido também meus vídeos e qualidade de mercadoria boa. Então, breve eu vou estar mexendo com outras mercadorias. Vou estar vendendo brinjela, giló e breve pimentão, pessoal. Essa aqui vai ser uma lavoura de pimentão, pessoal. Já está as moldinhas aqui, está evoluindo bem, está bonita. Ele vai preparar ainda da forma correta. Vai colocar irrigação, esse plástico aqui evita o mato no pé, fica mais fácil a adubação e tudo. E logo aqui na frente tem o giló. Também vou vender giló. Eu sempre vendi muita goiaba. Eu vendo um caminhão de goiaba, sempre vendi. Há oito anos aí que eu estou vendendo goiaba. Mas o meu conhecimento ficou muito grande agora e eu gosto de vender mercadoria boa. Então, a mesma pessoa que eu vendo goiaba, eu também vou vender. Além de vender a minha própria mercadoria, também vou vender algumas coisas do meu tio aqui. Uma variedade aqui também. O giló está muito bonito. As mudas estão lindas, bem tratadas. Lá na frente está tudo com bambu já. Breve aí vou ter giló de muita qualidade para vender. Lá no César Irajá, Rio de Janeiro, pavilhão 21. A pingela está um espetáculo. Estou vendendo ela três vezes por semana lá. O pessoal está gostando. Já tem uma clientela boa lá pegando lá comigo. Tomate eu nunca vendi. Já está aqui a lavoura de tomate, olha pessoal. Essa aqui tem a lavoura nova e tem uma ali que eu devo levar para o Seasa daqui. Dez dias eu já devo estar vendendo tomate lá no Seasa. Eu nunca vendi tomate. Vai ser a primeira vez. Mas tomate é uma lavoura sempre que dá altos e baixos no preço. Então, eu vou ter que aprender a lidar com venda de tomate. Esse é o tomate que vai sair em breve, pessoal. Olha, coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Já está cheio de frutos.